Olá, eu sou o Henrique e o seu canal Tênis 1 Minuto espera que a essa hora o Brasil já tenha despachado a Coreia do Sul de volta para casa para podermos avaliar o Salkuri Endorphin Shift 3. Em um ano que ficou praticamente estagnado em termos de tênis de corrida, a Salkuri se destacou positivamente com sua linha Endorphin, consolidando o Endorphin Speed e lançando um dos melhores tênis do ano, o Endorphin Pro 3. E com o Endorphin Shift não foi diferente. Quando o Endorphin Shift 1 foi lançado, eu não gostei nem um pouco. Tanto é que nem me deu o trabalho de comprar e testar o Endorphin Shift 2. Mas depois de ler boas opiniões a respeito do 3, eu resolvi testar. E olha que tênis! Recomendado para treinos diários, tem 40mm de entressola e 280g. Um dos melhores lançamentos do ano. Notas magistrais, 8 em ajuste, 8 em conforto e um sólido 8,5 em experiência de corrida. E ainda ganhou uma nota 9 em estilo. Ele tem um negócio no calcanhar que faz com que ele pareça a nave Enterprise da Star Trek. O que o torna ainda mais bonito. Eu trouxe de fora gastando o equivalente a 800 reais. Aqui no Brasil deve ser lançado, se for, por mais que isso. Mas ganhou nota 8 em custo-benefício. Em resumo, trata-se de um dos melhores tênis para treinos diários que existe atualmente no mercado. E forma um trio quase perfeito com o Endorphin Speed e o Endorphin Pro. E usando a minha metodologia de média ponderada que foi responsável pela recuperação do Neymar, chegamos a uma ótima nota final de 8.3. Para o Salcone Endorphin Shift 3. Esse grupo aí chama-se EMF. E é o retrato dos anos 90 na música.